Música 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 Lembra Daquele dia ensolarado Tocando a vida bem A hora es dak was linda E você tabla mais ainda Quando agente se esparrou Se me own e repulou Se reia do ar Mina do corpo dourado premise Manda na onda Vê assino seu rumo é mais lindo que eu já vi balançar E vai lançar no sol o som do funk ¿ify o som do TREP Pensando pão gordo do MPB Até não achei, eu quero te ver, dão Garota de Ipanema, menina Leblon Vermelho batom, pra tu eu dedico esse som Pra ver se você se lembra de como era bom Nossa conexão, e também pra ver Se você se lembra do tom daquela canção Que a gente escutava Que era tema da nossa relação Escutando Robles do teu One and Nine, Seven Five E a gente planejava roubar um banco Como era bom, então me diz que isso E todos os nossos momentos vão voltar E a gente vai poder ter um final feliz Casado com vários filhos e cães pra criar Tô lindo quanto as coisas do seu corpo A estado em que eu mais quero dirigir E se um dia eu capotei antes Eu te juro, não vai se repetir Tava lembrando do tempo que eu te ligava Lá no meu tronco, sem permissão Pra te dizer, tô com saudades Mas tarde eu passo a imusão Te levava flores e dores Me desestressava de todos os problemas E todos os dias antes de dormir Eu me pergunto, será que você se lembra daquele dia Encelarado, postando nada, lutado E são altos tocando a lida Eu me pergunto, será que você se lembra daquele dia? Eu estava vendo Parece que é de outra vida que eu te conheci Saudade do que nós ainda não vivemos Fique nem mal Você sabe que nem o mar é o céu No pacífico, o Atlântico é mais profundo que seu olhar Que penetra na minha mente Te penetra diferente de um jeito que você sabe Que jamais outro conseguirá Fazer igual, nós dois na cama Sensação, sensacional Eu sou combustível, tô recomburante Nós somos combustão, tão quente Que parece fácil Era preliminado De gostinho, mas era pra conar E foram raras e poucas as vezes Que a gente conseguiu o filme inteiro terminar O filme vestir, a gente renovava Na cama de dia até a madrugada Te ver pelada, gritando excitada Guardando toda essa vizinhança chata Tô chata quando passa, quando tá de TPM Termina quando tá toda estressada Então bota o funk, aumenta o BPM Me bate, me xinga, joga na minha cara Sua bunda e todos vacinam o que eu dei Me chegando no quarto, tudo se resolve Tá a melhor forma possível que eu sei Que eu sei Que eu sei Já disse, eu se resolvi, né? Só vou te lembrar Daquele dia em somarão Postulando a luta de som alto Tocando pra lida bem A praia tava linda e você tava mais ainda Quando a gente se esvara Se virou e repou Se viria do arco Lembra Daquele dia em somarão Postulando a luta de som alto Tocando pra lida bem A praia tava linda e você tava mais ainda Quando a gente se esvara Sempre que eu me evolou Se viria do arco Fivesseio de arco F acheia do arco F incluso veia do arco Sua bunda اกra por